Acabei de chegar aqui na Apple Store da 5ª avenida Fazia tempo que não tinha o lançamento da Apple Onde eles fazem essa comemoração Quando os primeiros compradores saem Vamos ver se a gente consegue enxergar eles ali Entreguei a case de viagem pra mostrar pra vocês Vou abrir ela aqui rapidinho Travel Case Apple Vision Pro Aqui tem um material muito bom aqui dentro E aqui ó, eles mandam essa bolsinha Que é pra você colocar as suas lentes Caso você compre aquelas lentes eyes Que o Apple Vision Pro vai apoiadinho, bonitinho E essa é a case E nos vídeos ela parece maior do que ela é de fato, tá? Não achei ela tão grande assim Eu fiz as primeiras impressões lá na Apple Infelizmente não deu pra filmar, né? Eu fazendo, foram muito legais Eles fazem um tour guiado super detalhado E o rapaz foi muito bacana comigo Acima do que eu imaginei que seria Eu tinha expectativa Tava apreensivo com certas coisas Falaram, ah, a tela é muito cristalina Pra você assistir as coisas Eu falei, ah, vai dar pra ver que é uma tela Mas é um pouco a mais, assim, sabe? Eu fiquei bem impressionado Vamos ver se foi porque eu tava na loja, né? Naquela energia Tim Cook do lado ali falando, etc E eu na loja lá todo emocionado, né? Então talvez seja isso Já vem o óculos direto Ele tem essa proteção aqui É tudo num material de muita qualidade E aqui tá protegendo a lente, né? E tudo na minha medida Inclusive eles mediram lá Abriram a minha caixa pra trocar uma coisa Que deu diferente no teste E ele vem com essa band aqui, né? A mais simples Onde você simplesmente ajusta aqui, né? O tamanho E você consegue tirar ela facinho Puxando esse cabinho laranja Pra trocar pela que tem o apoio em cima Eu usei só com essa na loja E tava confortável Mas claro que eu fiquei 20 minutos com óculos, né? E ele é pesadinho Tem um peso aqui, né? Acho que talvez canse usando por muito tempo Vamos descobrir nos testes, ó Então tem aqui o material Que não... Isso aqui não é um couro, tá? É um material sintético também Um pano Inclusive tem duas light seals também Então é uma coisa que muita gente não entendeu também Eu mesmo não tinha sacado essa Só depois vendo alguns reviews Que eu entendi essa diferença, né? É pra ver o que fica mais confortável no seu rosto Então vem essas duas opções E você pode trocar aqui E ver como é que fica E aqui a do loop band Que seria uma strap diferente Que vai prender também por cima da sua cabeça, né? Vai distribuir o peso Vai prender lá em cima Pra você não ter fadiga tão grande do peso do óculos, ó Então é assim que ela fica, né? Ela fica aqui assim E prende Você só troca, ó Troca lá no mesmo lugar a laranjinha Você põe ela aqui Tudo de material de extrema qualidade Também pelo preço, né, gente? Começa em 3.500 dólares Com os impostos, tá? Você vai pagar quase 4.000 dólares Na versão mais básica, 256 giga Então é muito caro Pelo menos a construção do óculos é muito boa Bom, tá aqui a bateria Com o cabo, né? Não é tão pesada também Isso aqui vai no seu bolso, né? Não vai na sua cara Esse aqui foi o unboxing Como eu disse pra vocês A experiência que eu tive lá Me fez pensar que esse óculos é diferente De todos os outros que eu já usei Numa distância muito grande Principalmente pelo eye tracking Que parece leitura de mente E a qualidade da tela em si Muito, muito, muito cristalina As coisas que são projetadas E o pass-through também Da câmera é muito bom Uma coisa é inegável sobre o Vision Pro Que ele vai precisar dos desenvolvedores Pra aumentar a biblioteca de aplicativos Hoje em dia tem poucos aplicativos E várias ideias que a gente sabe São possíveis aqui Ainda não foram desenvolvidas E isso me fez pensar Na quantidade de oportunidades novas Que tem pra desenvolvedores, né? Se você está num momento de Quero aprender a programar E nunca parei pra aprender Ou assim, já sei E quero melhorar meu currículo Pra aproveitar essas E outras oportunidades de mercado Agora é a hora, meu amigo Porque a Alura Que é a maior escola de tecnologia Do país Que está apoiando a nossa cobertura Aqui do Vision Pro Tá dando 15% de desconto Na assinatura Você clica aqui na descrição No link E tem 15% de desconto Mais da hora Que você acessa Toda a biblioteca deles De cursos E você pode acessar Inclusive níveis diferentes Se você é iniciante, médio, avançado Você pode descobrir Em que pé que você está E continuar dali Ah, e o Apple Vision Pro É um produto focado Muito em produtividade Pra você trabalhar Essa coisa da computação espacial Do computador no teu rosto Pra você fazer as suas tarefas E a Alura também pode ajudar com isso Na produtividade Tem coisas e conteúdos lá Específicos Pra quem quer aumentar a produtividade Aprender a se organizar Aprender a produzir mais Clica no link Aproveita E obrigado a Alura Por apoiar o nosso trabalho Oi gente Dá pra ver meu olho? Ah, tá azul Porque eu estou imerso Numa experiência Entendeu? Ele está avisando Que eu estou vendo outra coisa Ah, e agora? Agora sim E o que é que aparece? É muito ruim? Mas é tosco? É bom Parece o seu olho mesmo É? Esse aqui é tão fraquinho Tão difícil de ver Mas estou aqui Está me vendo? Está aí Estamos conversando O olho está no lugar Que seria o seu olho É? Aham 3, 2, 1 Gravando Oi gente Deixa eu ver se a App Store Está funcionando Not available Ah A alegria durou pouco Rapaziada Logar minha outra App Store Eu esqueci que está aparecendo Todas as minhas senhas Da minha vida Aqui né Na tela que eu estou gravando Estou gravando a tela Com as minhas senhas aparecendo Está gravando ainda Pronto Agora está aparecendo Você sempre Está doido É Olha só velho Que bagulho foda Tem sombra na Ó gente Eu estou com a janela aqui E tem sombra Na cama Conforme eu mexo Tem uma sombra Sendo projetada na cama Mas é perfeito Na tua mão não projeta Projeta só na cama Mas é perfeito É um por um Surreal Vou por aqui Beleza Pegando os negócios aqui gente Lego Builders Journey Jetpack Joyride Mas é pro Ah é feito Proipolvinho Pro Tem umas coisas aqui Que a gente não sabia Que ia ter hein gente Vamos ver Se a Apple TV Está funcionando Isso é super importante Beleza Ele está me avisando Para não trombar em nada Porque Ah perfeito Agora eu estou imerso Aqui na Na experiência Nossa Que bagulho sinistro Meu Deus do céu Ah claro Está tudo preto Porque eu estou gravando a tela Gente Eu não vou conseguir gravar Nada de conteúdo Enquanto eu estou vendo a tela Nossa é muito nítido As coisas estão aqui Quando eu chego perto Elas são muito nítidas Panoramas Clico Uau Mano do céu Eu estou em Paris Eu estou muito em Paris Muito 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 em Paris Ó Vou abrir uma foto normal Ele escurece a tela Se eu quiser dar um zoom Eu olho pro lugar Por exemplo Eu vou olhar pro topo Daquele prédio E aí eu dou zoom No topo do prédio Isso aqui é alienígena Ó lá Daquele quadradinho preto Mano E é muito nítido Muito nítido Muito 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 Ó eu aqui Tudo bonitão Quero dar zoom Dei zoom E se eu quero aumentar Nossa Ó põe a foto ali Gente isso aqui é um negócio Inacreditável velho Hey Siri Open Safari Abriu o Safari Tá isso aqui A gente traz um pouco Mais pra perto Ou põe no teto Assim Space Ou Panoramas Aqui Essa por exemplo Abriu Toma Tava lá ontem Tô lá de novo A qualidade É sinistra Ó Esse aqui foi Meio Zemmich Toma Cara Isso aqui vai dar o que falar Velho Nossa É um tipo de experiência Que pessoas mais velhas Isso que é a diferença De óculos VR Em geral Sabe Que é aquela experiência Que só gamer consegue ter Isso aqui não tem nada a ver Qualquer pessoa Já vai se interessar Automaticamente Pelas coisas Que dá pra fazer aqui Eu fiz vídeos espaciais Deixa eu ver por exemplo A gente escalando Filmando o Lucas Escalando Gente Que Olha os módulos Saindo pra fora Gente O Lucas não tá conseguindo não Ah vai trocar Agora o pezinho Nossa É claramente Isso aqui é um vídeo Que as pessoas Não vão conseguir perceber Digamos assim O apelo Do que tá acontecendo aqui Por exemplo Esse é um tour Que a gente fez ontem Olha que legal Reviver as memórias Desse jeito Parece que você tá lá De novo Ó Tem esses Scythe Riders What the Gulf Patterns Vamos nesse site Scythe Riders Isso aqui é tipo Um Beat Saber Que vai rolar aqui Tá Que da hora Que da hora Que da hora Muito da hora Minha mão é o negócio Tá 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 Isso aqui foi bem louco Tá Feel the cells Acorde com o number Show Tá Ah entendi Tá calma aí Tá Isso é muito legal Porque esses jogos Eles não Exigem controle Tô usando só minhas mãos Ah Entendi É puzzle Então aqui é 3 Então calma 4 3 E 6 Ah os pinguinzinhos Em 3D Que fita Tem uma borboletinha voando Tá Muito louco Beleza Deixa eu sair disso aqui O que? Fica no jogo É que não tô no jogo O jogo tá Esse é jogando ambiente Tem uma mesa aqui Tem uma mesa Isso Deixa eu dar a volta na mesa Não deixei ali o bagulho Calma 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 pessoas Calma Vamos pegar essa mesa de costura Uma mesa de costura Eu vou pôr ela aqui Minha mesa de costura Certo? Legal E eu vou embora Fui embora Entendeu? Tô aqui ó E aí aqui é o Hey City Open Safari Ah tá ali o Safari Aí ficou onde eu deixei né Beleza Então eu tô aqui Tô com o Safari Hey City Open Maps Aí o mapa ó Eu vou deixar na porta Porque quando a gente for sair Eu quero ter o mapa Daí eu chego aqui ó E olho o mapa E aí é isso ó Aqui tá o Safari Oi gente Esse é o Safari E se eu quiser costurar Eu venho aqui Puxo o meu treco de costura Que eu não sei mexer Ah aqui pronto Beleza Costuro Aqui estão as minhas fotos Eu vou fechar elas E aqui Eu entrei No teaser Do meu projeto novo É um projeto Que eu tô fazendo De ciência No YouTube Pra todas as plataformas Na verdade Sempre foi um sonho Falar de ciência E tá saindo Vai ser em breve Então já segue O Infinitamente É com o 8 no lugar do i Em todas as redes sociais Tá bom? E também no YouTube Olha só o teaser Muito massa hein Muito massa o teaser Eu tenho ele aqui também Se eu quiser ver ele Maior qualidade Entro no fotos Ele tá ali Olho pra ele Cliquei Muito da hora Posso deixar ele grandão Vou deixar o link na descrição Pra vocês já seguirem O canal do YouTube E também as redes sociais Desse projeto novo Que eu tô fazendo Eu não sei nem o que mostrar mais A última coisa aqui É que se eu girar Digitar o Chrome Aqui um pouquinho Eu vou entrando Num estado De imersão completa E agora Eis que eu estou No meio de um deserto Olha você Fala comigo Oi Oi Aqui o vídeo do quest 3 Que o Damien fez E aí eu posso Colocar ele lá longe Posso aumentar isso aqui É um cinema Tá? Basicamente Isso aqui é um cinema Se eu volto aqui Eu volto pro quarto Tô de volta no quarto Tô vendo o vídeo lá Aí eu Escolho o Joshua Tree É uma sacanagem deles É porque a gente tem Um produto premium em mãos Praticamente Quase perfeito E pronto E aí se você quiser Um strap premium Pausei o vídeo aqui Estou no deserto Loira Ó Se a loira fala comigo Ela aparece Falando É Ela aparece aqui no vídeo Parei de olhar pra ela A luz diminui de novo E eu estou novamente No deserto E aí eu posso Simplesmente Grudar isso aqui Aqui E Sigo minha vida Aqui ó E aqui vocês estão vendo Nova York Que eu vejo numa qualidade Muito boa Vamos olhar no espelho Pra dizer tchau pro vídeo E os meus olhos ali no fundo Piscando Ah E uma coisa que a gente não viu São as personas Né E aí Siri Open personas Ó Eu achei que tá bem decente Eu não fiz várias capturas Tá aqui minha mão É claro que é meio bizarro Né Mas ó Tô piscando Ó Sobrancelha Tô Sorrindo E aí galera Olha só Língua Tem que ver se as pessoas Vão comprar né A ideia de conversar com alguém Assim num FaceTime Por exemplo E acho que se eu refizer Minha captura Eu consigo até Um resultado melhor Do que o que tá ali Mas é Tá funcionando Bom pessoal Esse foi um vídeo De primeiras impressões É claro que eu vou testar Muito mais Pra fazer um vídeo review Mesmo Com mais detalhes Ó Tô saindo aqui Do Apple Vision Pro Eu não me adaptei ainda Com essa questão Do meu nariz Que é muito apertado A lente O motor Trouxe muito pra perto Do meu nariz Eu vou dar uma reajustada Pra ver se isso melhora A questão do peso Não me incomodou ainda Mas eu não fiquei tanto tempo Eu devia ter ficado Eu fiquei mais de uma hora Com ele né No rosto Fiquei bem mais de uma hora Não senti peso Tá meio que apertando um osso Tirando isso Não me incomodou o peso Mas é uma das primeiras vezes Que eu uso Então acho que isso talvez Mude com o tempo O que eu queria deixar claro Nesse vídeo Antes do review É que É o tipo de coisa O tipo de experiência Que tá bem distante Das outras experiências Que a gente tem Da mesma área Entendeu Do mesmo tipo de produto Esse é um produto Que hoje em dia Não tem concorrência Eu testei os outros óculos Eles não estão na mesma categoria Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Principalmente pela questão Da qualidade da tela Que é muito nítida A questão do eye tracking E tudo que ele entende Que você tá fazendo A interface Digamos assim né É uma coisa muito futurística Também Muito muito futurística Você se sente dentro de um filme De ficção científica E o pass-through Funciona super bem Aqui não é o ambiente ideal Porque tem muitas luzes diferentes Tem muita luz vindo da janela Então a câmera Acaba granulando Tudo joga contra a câmera E mesmo assim O pass-through Tava funcionando super bem Principalmente a taxa de atualização As coisas acontecem Bem em real time Isso faz com que Fique mais crível Pra você Que você tá vendo O mundo real de verdade As minhas primeiras impressões Não poderiam ser melhores Infelizmente não consegui Streamar aqui a minha tela Porque eu tenho que atualizar O sistema operacional Do meu MacBook E eu quero que esse vídeo Saia logo pra vocês Mas É isso Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê na próxima Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti